Muito bem, eu quero colocar para você como colocar a película de vidro no celular. Nós temos aqui o L90 da LG e tudo começa pela limpeza do vidro do aparelho para que possa ter um bom resultado no trabalho. Aqui nós temos, você pode escolher a película de vidro, a sua escolha, sabemos que ela é uma película temperada de vidro, que ela protege muito o seu celular, ante as quedas que possam acontecer e é muito bom. Eu quero tirar algumas dúvidas que algumas pessoas têm. Aqui acompanha um pequeno lenço para dar limpeza com álcool. Então, tudo pela limpeza da tela do celular. Nós vamos secar aqui, esse paninho com álcool. Vamos secar bem sequinho, porque a película de vidro não tem cola, né? Sabemos que ela é pressionada através do vácuo. Nós vamos, então, colocar essa película que vai proteger o seu celular. Ela só vem com somente uma parte, né? Coloca bem protetora, não é como as demais películas. Você remove, coloca bem, ajusta bem a tela onde nós iremos proteger o celular. Então, somente depois aperta pelo meio e, aos poucos, ela vai tomando toda a dimensão. Então, pronto. Está colocada a película de vidro. E para melhorar o nosso aparelho, né? Nós temos aqui, então, a capinha protetora também, que é muito boa. Comprei essa capa, gostei muito dela. Não assim pela beleza, né? Mas pela eficácia, proteção dela. Porque o celular, tanto a queda, como agora também a película de vidro. Vai proteger. Nós vamos ligar para você ver agora o aparelho, né? Isso aí. Isso aqui protege muito, porque caso de alguma queda muito forte, se cair em superfície, ela não vai quebrar. E se cair em cima de um grão de brita, alguma coisa assim, pode até mesmo danificar a película de fora, se for um impacto muito forte. Mas vai proteger o celular. Sabemos que a maioria dos celulares danifica a sua tela. Então, pode ver aqui o quanto ficou protegido o celular. Vamos mostrar aqui uma imagem. É bem cristalizado, nem dá para notar que está com a película. Fica muito, muito lindo mesmo o celular. Vamos ver aqui, né? Tem uma foto aqui. Isso aí, pessoal. Muito fácil, prático. Se você não encontrar uma loja que vende a película, você pode comprar pelo Mercado Livre. E é muito barato, né? Se você quiser ganhar até um dinheirinho, coloca uma película em celular. É isso aí. Agora é só colocar um joinha aí neste vídeo. E até o próximo.